Cristina Calheiros, sou investigadora na Escola Superior de Biotecnologia na Universidade Católica Portuguesa no Porto. Neste momento tenho-me dedicado ao tratamento de águas residuais com leitos de plantas ou fitoetares. Estes sistemas são tratamentos biológicos que pretendem mimetizar os processos que ocorrem nas zonas úmidas naturais, promovendo a depuração da água. Atualmente estamos a tentar solucionar problemas em que é necessário tratar a água e não há acesso à rede de saneamento ou o seu acesso é difícil. Portanto, para isso implementamos à escala real um sistema de tratamento de águas numa casa de turismo de habitação no Passo de Calheiros que tem mostrado uma grande eficiência e robustez, sendo economicamente viável de implementar e também ambientalmente muito interessante. Portanto, pelos resultados já demonstrados, é um caso de sucesso a seguir. Centro, por exemplo, de sucesso, Centro, fortificação e intensificação. Apenas assim... Obrigado.